Salve, salve meus amigos do canal 98 Live! Hoje especial para torcida do Atlético, com o zagueirão Iago Maidana. Vamos sentar que eu tô me sentindo oprimido aqui por causa do tamanho, viu bicho? Bom, melhor agora assim, sentado agora aqui. Você pode até ficar meio corcundo, vai ficar da minha altura. Vamos lá, Iago, Justin, Maidana, Martins, é isso? Não, na verdade Justin não, é Justin, é alemão. Ainda mais com essa franjinha aí, com essa franjinha aí, lourinha, achei que era por causa do Justin Bieber, pô. Não, 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 não. Você começou a sua carreira lá no Cerâmica, de lá pra cá já são oito anos de carreira. Você acha que o seu grande momento foi no Paraná? Pela minha idade, acredito que sim. Pô, eu tinha 21 anos, o cara com 21 anos, marcar a história em um clube é muito legal, né? Com certeza foi a melhor fase da minha carreira. Vamos ver a próxima aqui. É, essa aqui vai ser fera, viu bicho. Iago, você chegou aí a tomar remédio para o Tite. Você acha que agora você tem mais chance de ser convocado pelo O Tite? Na época, pô, começaram a falar de O Tite e coisa, daí o pessoal, pô, Maidana nem jogou, já vai pra seleção. Pô, que isso? Maidana, você ainda não marcou o seu gol, o seu primeiro gol com a camisa do Atlético. Qual time seria especial você marcar em cima aí o seu primeiro gol, de repente, aí no Clássico? Bom, de repente no próximo jogo já, já tá ótimo pra mim. Pô, Clássico sempre é bom, mas pra mim poder também começar essa caminhada de gols aí, eu acho que pode ser com qualquer uma equipe que já tá ótimo. Maidana, você é um zagueiro alto, com 1,96m, um zagueirão que chega forte. Hum, o seu maior sonho como zagueiro é ter barba? Com certeza, pô, às vezes eu deixo até meu bigodinho, mas pô, todo mundo fala que é feio meu bigodinho, pô. Pô, eu fico bravo, nunca a barba que eu tenho é o bigode, pô. Quando os caras falam que é feio, é sacanagem. Pois é, você tem... Maidana, você tem sido especulado agora aí na imprensa italiana, e segundo informações, você tem o passaporte italiano. Isso confere? Confere. Pois é, esse passaporte italiano aí já foi por um planejamento de carreira, ou foi pra estudar línguas? Não, foi planejamento, não só pra mim, mas pra minha filha também, pra minha esposa, pro resto da minha família. Brasilzão como tá hoje aí, eu acho que tendo essa cidadania, a gente acaba ficando mais tranquilo, que em qualquer momento a gente pode sair do Brasil e poder fazer uma carreira lá fora. Pois é, cara, como é que é ser pai de menino aí no Brasil? Minha filha tem um ano, né? Eu quero ver daqui pra frente como é que vai ser. Depois que ela tiver uns 15, 18 anos aí, eu quero ver, tem que andar com o facão no bolso. Tá certo, manda um recado agora pra torcida atleticana que tá te vendo aí. Fala, torcida atleticana, tudo bem? Vamos com força aí, torcem bastante, que a gente vai com certeza fazer história esse ano. Esse chimarrão aí tem cachaça, tem álcool ou só erva mesmo? Não pode álcool, né? Não pode? Não pode álcool, mas se quiser eu coloco pra você tomar, eu não sou muito de álcool não. Só experimentar assim, só pra ver como é que é. Quer experimentar? Não. Nunca tomei. É forte, é forte? Aí é quente, hein? Isso aqui minha filha toma, de um ano, cara. Se não gostar, aí vai ficar, vai pagar milho. Tem um gosto de capim. Tradição, pô, respeito à tradição, cara. Mas é isso aí, galera. Iago Maidana, aqui no 98 Live. Valeu, rapaziada. Um abraço. Pede pra se inscrever no canal, dá um like. Se inscreve aí no canal, gente, dá um like, compartilha com os amigos aí e se embora, fazer esse canal crescer também. É isso aí.